Olá meus amigos, acompanhando os trabalhos do JP do Araguaia, aqui nas redes sociais, em especial ao canal do Youtube, Facebook, Twitter, Instagram e é nóis. Olha aqui, eu vim aqui para mostrar para vocês a ponte aqui do Corgo Abeia. O prefeito Adelcino falou que o pessoal já vieram aqui e já concluíram a obra. O pessoal vem de lá e baixa a velocidade, porque sabe que é perigoso. Então eu estou aqui mostrando, o pessoal vieram, fizeram um trabalho. Deixa eu passar de cá, está vindo mais carro ali. E aí eu vim aqui mostrar para vocês, né? Ah, JP, só sei que mostra, né? Bom, nós fazemos o máximo que pudemos, né? Está aí, ó. Está aqui. Mas pelo serviço que fizeram aqui, eu não sei se ficaram bem não, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, Adelcino. Seu fiscal JP já está, já está começando, já está começando a ceder o que fizeram aqui, ó. Esse lado aqui ficou bom, ó. Esse lado aqui ficou bom, aqui, ó. Onde o pessoal fizeram um reparo, né? As pessoas passam até devagar com medo do buraco que aqui tinha. Só que o pessoal vieram aqui, tamparam, né? Mas olha aqui, ó. Já isso foi hoje, tá? Olha aqui, ó. Desmontando aqui, ó, os pedaços. Ó. Esse aqui não vai aguentar, viu, gente? Não vai aguentar. Passando aqui, registrando. Vou até mostrar aqui para o Adelcino, né? Para ele cobrar o pessoal da CINFRA, né? Olha aí, ó. Ó. Estou mostrando aqui para vocês. Que acompanham, né? O pessoal passam devagar. Porque já foi dado uma alerta sobre esse trabalho aqui, ó. Deixa eu puxar mais a câmera aqui, abaixo. Olha aí, ó. Ó. Já está esfarinhando. Isso porque foi hoje. Tá? Olha aí, ó. Ali está vendo o caminhão ali, ó. Em alta velocidade. Olha aí, ó. Olha a velocidade. Olha a velocidade que passa os veículos aqui, ó. Olha aí, ó. Estou mostrando para vocês que acompanham. Então, vamos continuar tendo atenção aqui, viu, gente? Olha aqui, ó. Fizeram o serviço, mas... Praticamente, já está deteriorando, né? Você vê se tem água nesse corgo, né? Aqui é o corgo... Corgo abelha, né? Aqui é entre Torichorel e Pontal do Araguaia, né? Deixa eu só passar para cá, né? O pessoal que estão vindo ali, reduz a velocidade, que é um perigo, né? Em cima de ponte passa é assim, gente. Passa é com essa velocidade. Não precisa vir em alta velocidade. Deixa eu ver se tem água aqui, né? Então, tem barulho de água, mas eu acho que deve ser ali embaixo daquelas árvores ali, ó. Aí o JP registrando para vocês, né? Rodovia MT-100. Muito cuidado, tá? Mesmo com a recuperação que fez aqui, né? Dá para ver que é um perigo. Aqui já tem uma poça de água aqui em cima da ponte e aqui também. Eles fizeram o reparo aqui, ó. Tá? Alô, galera! Alô, você! Vocês aí da CINFRA! Vem fazer esse trem direito aqui! Tá perigoso! Cabeceira de ponte não se brinca. Já quando aconteceu ali os buracos que estavam ali, muito prejuízo, principalmente para os donos dos carros. Estourou pneu, né? O carro quebrou ali, que bateu, né? Então, bora lá! Valeu! Aí mais um registro do JP do Araguaia. Aqui na rodovia MT-100 na ponte do Abeia. Valeu, galera! Valeu, Adelsino! Abração para você, grande prefeitaça aí da cidade de Pontal do Araguaia. Estamos registrando a velocidade que o povo vem, né? Muitos chegam ali, ó lá, ó. Aí eles reduzem a velocidade. Aí tem outros que já vêm, igual vocês viram aquele carro que passou, em alta velocidade. As pessoas vêm lá e param, porque na iminência é de ter buraco, né? Mas já tá consertado, né? Por parte, né? Vamos ver até quanto tempo vai durar isso aí. Fique ligado, tem muito mais. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho, deixa um like, um joinha para o JP e deixe aí seus comentários. E aqui eu vou embora. Olha a motoca do JP aqui, ó. Nossa broizona. Valeu, galera! Abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu!